As regiões Norte e Nordeste também estão aumentando as restrições para conter o avanço da Covid-19 e a superlotação nos leitos em vários estados. 102 mil doses da vacina Coronavac chegaram na madrugada de hoje em Pernambuco e já foram distribuídas para os municípios do estado. A corrida desesperada para vacinar é uma tentativa de conter o pior momento pelo qual o estado está passando desde o início da pandemia. A ocupação dos leitos de UTI chegou a 93%. Diante desse cenário, o poder público determinou o toque de recolher em todos os municípios, das 8 da noite às 5 da manhã. Só podem operar os serviços considerados essenciais. Também vamos fechar clubes sociais, praias e parques nos finais de semana. Essas medidas serão válidas até 17 de março. A contaminação e a hospitalização decorrentes da Covid-19 estão em aceleração e precisamos reduzir o contato social para frear essa escalada dos números. Para esse epidemiologista, as medidas deveriam ser mais restritivas. Pernambuco está no momento máximo e mais crítico de toda a pandemia. Vermelho, risco muito alto. Amarelo, moderado. Verde, baixo. E a gente está aqui. Precisamos tomar medidas mais críticas e mais restritivas, igual tomamos nas outras etapas. Os números não só de Pernambuco, mas de vários estados do Nordeste mostram a gravidade da situação. Bahia e Paraíba estenderam o toque de recolher. No Ceará, quatro cidades entraram em lockdown. Já no Norte, o governador do Pará, Jader Barbalho, anunciou que todo o Estado mudará para a bandeira vermelha. Com isso, passa a valer, a partir de hoje, o toque de recolher. Das 10 da noite às 5 da manhã. Essas restrições mais duras valem para os próximos sete dias. Não é uma decisão simples, mas eu espero que compreendam que o que nós estamos fazendo aqui é para salvar a vida da população. A Bahia recebeu hoje de manhã mais 165.600 doses de imunizantes. Ontem, mais de 300 pessoas aguardavam por um leito de UTI em hospitais baianos. No interior do Estado, um avião que fazia o transporte de vacinas se chocou contra um jumento que estava na pista do aeródromo de Ibotirama, a 664 quilômetros de Salvador. As vacinas não foram danificadas e não houve feridos.